Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 17 de agosto de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 7ª Reunião Extraordinária do Exercício 2020, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário Diego para que proceda a leitura da matéria constante da sessão extraordinária. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária nº 32, barra 2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 2 da lei nº 4.733, barra 2018. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional. Visto que se encontra em regime de urgência, segue para apreciação do plenário em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária nº 32, 2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 32, barra 2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 2 da lei nº 4.733, barra 2018. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 32, 2020. Votação única do projeto de lei ordinária nº 32, barra 2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 2 da lei nº 4.733, barra 2018. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permanece como estão. Aprovada a votação única do projeto de lei ordinária nº 32, 2020. Dispõe sobre alterações do artigo 2 da lei nº 47.33, barra 2018. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradeço, senhores vereadores. Declaro encerrados os trabalhos. Desejo mais uma vez boa noite. Aprovada a votação única do projeto de lei ordinária nº 3 da lei 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 nº 3 Tchau.